Música Há cerca de um mês foi implantado em Pirapora um curso inédito de pós-graduação em Libras, Língua Brasileira de Sinais. O curso vem ao encontro da necessidade de formação de intérpretes de Libras, profissionais bastante procurados no mercado de trabalho, em todo o país. As línguas de sinais são as línguas naturais das comunidades surdas. Ao contrário do que muitos imaginam, elas não são simplesmente mímicas ou gestos soltos. Elas têm estruturas gramaticais próprias, que foram bastante estudadas pela professora Maria Helena, que trabalha com alunos surdos em Pirapora. Apenas aqui na PAE de Pirapora há cerca de 15 alunos surdos, mas o número em Pirapora é bem maior. Só Maria Helena trabalha como professora de Libras há 17 anos aqui no município. E mais do que uma profissão, esse trabalho se tornou para ela uma missão. Eu praticamente fui jogada no mundo do surdo, sem saber a comunicação com o surdo, nem eu com o surdo, nem o surdo comigo. Doze alunos e eu lá sozinha, e eles blá blá blá, e eu, o que é que eu vou fazer? O que fez para lidar com as diferenças, buscou capacitação. O primeiro curso de Libras fez em Belo Horizonte. Aí, ao longo dos 17 anos, fui fazendo curso, curso, curso. Eu pegava sinais em Belo Horizonte, ensinava para eles. Aí, no dia a dia, fui crescendo e hoje eu sou intérprete de Libras. Objetivo que também esperam alcançar todos estes alunos que participam do curso de pós-graduação em Libras, promovido pela FacFUNAM. É o primeiro curso de pós-graduação presencial, genuinamente peraporense. Por termos o credenciamento enquanto faculdade, nós podemos oferecer as pós-graduações. E aí surgiu, então, o entendimento com a equipe do CAS, que é o Centro de Apoio ao Surdo de Montes Claros, para que pudesse disponibilizar professores e a grade curricular para que nós fizéssemos essa primeira turma. Turma que iniciou neste curso em 1º de março e estudará Libras até 11 de fevereiro de 2013. É totalmente presencial, com aulas às sextas e aos sábados. São 16 módulos, 16 professores diferentes, todos mestres e especialistas em suas áreas. E essa demanda também, ela é quase que uma demanda forçada, porque existe o Decreto-Lei Federal 5.616, que ele praticamente obriga as instituições que lidam com o público a partir de 2015 a terem profissionais tradutores e intérpretes de Libras. Marta Canaã, aluna do curso, destaca que além de uma qualificação para o mercado de trabalho, a pós-graduação é fundamental também para sua área de formação. Eu também sou formada em serviço social, que é uma área também que mexe, que envolve com essas pessoas surdas. E eu achei a necessidade de estar procurando esse curso, a FACFU não ofereceu para a gente. Então foi muito importante para a gente estar passando o que a gente vai conhecer e estar conhecendo aqui no curso para essas pessoas que necessitam e precisam dessa comunicação gestual, que é o curso de Libras. Realmente eu gosto bastante do curso de Libras. A gente vê que no mercado de trabalho faltam profissionais aptos para desempenhar tal função. E eu já tive um aluno surdo, então acabei passando alguns apuros. Então a gente vê a necessidade de a gente estar se preparando, não somente para o mercado de trabalho, mas para poder estar atendendo e se socializando também com esses indivíduos, essas pessoas surdas que também fazem parte da sociedade. Porque é muito importante a comunicação global. E a Vigilância Sanitária apreende produtos clandestinos em estúdio de tatuagem em Pirapora.